Música Pela primeira vez, um convênio entre o Ministério do Esporte e o Comitê Paralímpico Brasileiro permitiu a aclimatação dos atletas no centro esportivo de ponta na cidade inglesa de Manchester. Lá eles tiveram até alimentação diferenciada. Para o secretário nacional de esporte de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, esse preparo pode refletir nas medalhas que o Brasil vai levar para casa. O Brasil tem feito esse esforço crescente. O governo federal faz questão de todo investimento que faz para o esporte olímpico, faz também para o paralímpico. E isso tem permitido um desenvolvimento muito rápido do esporte paralímpico no Brasil. É uma resposta muito grande que o segmento tem dado a esse investimento. E o governo avalia muito bem essa evolução em todas as modalidades. Ao todo, 4.200 atletas de 165 países participam das Paralimpíadas 2012. De Londres, Ana Gabriela Salles. 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 Obrigado.